Poderosa Ah! 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 Eu tô sofrendo, eu tô morrendo Eu tô correndo, eu tô de namorado Tô chorando, me enganado Na nossa boca você tá me enganado Eu tô sofrendo, eu tô morrendo Eu tô correndo, eu tô de namorado Tô chorando, me enganando Eu tô correndo, você tá me enganado Tá pensando que já tô no sul Eu venho querer Só porque eu te alinei, não pede fé Eu quero amar você Amor, amor Se você tem a briga, só chama teu mão Se você quiser, só pedi que eu dou Eu não preciso, só pra poder te ser doção Amor, amor Faça de uma vez e tenta entender Faça de pé, na roupa, me chamar, mulher Não tem que que comprovar seu bote Não tem que que comprovar seu bote Só porque eu te alinei, não pede fé Só porque eu te alinei, não pede fé Só porque eu te alinei, não pede fé Eu quero amar você Amor, amor Se você quer, se você quiser, só chama teu mão Se você quiser, só pedi que eu dou E quem não precisa, só poder te ser doção Amor, amor Se a próxima vez e tenta entender Faça de pé, na roupa, me chamar, mulher Não tem que comprovar seu bote Não tem que comprovar seu bote Amor, amor Se você quer, se você quiser, só chama teu gol E quem você quiser, só pedi que eu dou E que eu não preciso, só poder te ser doção Amor, amor Se a próxima vez e tenta entender Faça de pé, na roupa, me chamar, mulher E quem você quer, se você quer, se você quiser, só poder te ser doce E o coração não morre Poderosa, mas acredita Ninguém se mexe mais na minha vida Tudo só, vou te enganando Não tem que comprovar seu bote 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 Morre com as mãos Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor por você Vem me tirar a solidão Fazer feliz meu coração Sem seu carinho, amor por você Porque passou, passou, então vem Por quantos dias, com as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor por você Vem me tirar da solidão Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem pegou Já não importa quem pegou Se passou, passou, então vem Meu amor por você Olha só o de sol não apareceu É o brilho Da pintura romana da terra azul E meu caber da Deus E meu caber da Deus Sou voar É você É você Exatamente com você E voando em alto Me abraça Em espaço do espante Encorre com teu corpo e brilha A força pra viver Minha pequena é essa Nosso amor na última sonave Sozinho com você E voando em alto E voando em alto Me cobre com teu corpo e brilha A força pra viver Minha pequena é essa Kota Agora essa cidade sou eu O fruto dessa cidade é teu Agora essa cidade sou eu E a força da cidade meu O que é da rua ou da fé? Eu sou da rua ou da fé Pela cidade bonita O toque da fé Nas rochas onde vem Ninguém briga Ela é bonita Eu sou da rua ou da fé Pela cidade bonita O toque da fé Nas rochas onde vem E me ensinar Ela é bonita Você Você vai nos propor Você vai nos propor Você vai nos propor A porta da cidade sobre Eu sou da cidade sobre A porta da cidade Sou eu O mundo dessa cidade É meu Eu sou da rua ou da fé Com o milagre Eu e uma noite tirei a volta com você Na praia do bairro, no farol apagado No boinho abandonado, milagrante ao pastal Lá em Hollywood, cabe todo rolar Entre estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Na ilha do sol Distinte mudou de volta, barilhou pra lá E eu, tudo começou A ilha do sol Distinte mudou de volta, barilhou pra lá Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir No coração ficou Descançado e matou Como querida, beira A perdoada, beira Com o milagre Eu e uma noite tirei a volta com você Na praia do bairro, no farol apagado No boinho abandonado, milagrante ao pastal Eu e uma ilha do bairro, no farol apagado No boinho abandonado, milagrante ao pastal Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Na ilha do sol A ilha do sol A ilha do sol A ilha do sol Fiquei sozinha e louca por você Quer isso? A gente até contou de barras Foi assim a compreendeu Éramos dois apaixonados Unirem estar em romeu Naquela noite encantada Que tinha a lua dos amantes Que iluminassem essa hora Pra esse amor eternizar Foi assim de mágica Você desapareceu Como em tempos que maldito O único você perdeu E meu coração partido Fui sofrendo e fui sofrendo Tentando te encontrar Tinha madrugada Tinha madrugada Daqui a e de Pedacito E a sede Para mim Fiquei sozinha e louca por você Fiquei sozinha e louco por você Ah, não consigo te esquecer Ah, não deixo nada por mim Ah, não consigo te esquecer Ah, não deixo nada por você Você chegou e eu descobri a paixão Foi de repente me chamou o coração Você me toca, eu já não posso parar Não vejo a hora, eu quero te encontrar Obrigada, agradeço, valeu Esse amor entre você e eu Apaixonada, sei o que me deu Quando um anjo chegou na terra O que mais mais gosta é esse amor Amor, amor Esse amor eu tô, eu tô, eu tô Apaixonada por você, amor Amor, amor, amor Esse amor eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Apaixonada por você Apaixonada por você Apaixonada por você Apaixonada por você Você não deixa a boca só com o olhar E quando fala que mistério não há Você vai chave, mas não pode fazer Você nasceu pra mim e eu a pena você Obrigada, agradeço a Deus Esse amor nem tem você e eu Apaixonada, sei o que me deu Foi um assunto Amor, amor, amor Tem isso que se chama amor Eu tô, eu tô, eu tô Apaixonada por você Amor, amor, amor Amor, amor, amor Eu tô, eu tô Apaixonada por você Amor, amor, amor Se chama amor Amor, amor, amor Apaixonada por você Que, 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 que Apaixonada por você Eu gostei! Vem a solidão, o que é que eu vou fazer? Estou ameaçando nunca por causa de você será Que a dor que me machuca é a mesma que a gente quer ouvir E nada é só o teu estato Tratada, falada e me atraso Só de pensar em não ir ao seu lado Aí eu sou tudo tão grato e medo Não cabe não, é só o teu estato Tratada, falada e me atraso Só de pensar em não ir ao seu lado Aí eu sou tudo tão grato e medo Não cabe não, é só o teu estato Tratada, falada e me atraso Tratada, falada e me atraso Estou ameaçando nunca por causa de você será Que a dor que me machuca é a mesma que vai te ensinar Tratada, falada e me atraso Estou ameaçando nunca por causa de você será Que a dor que me machuca é a mesma que vai te ensinar Tratada, falada e me atraso Estou ameaçando nunca por causa de você será Que a dor que me machuca é a mesma que vai te ensinar Só de pensar em não ir ao seu lado Estou ameaçando nunca por causa de você será Que a dor que me machuca é a mesma que vai te ensinar Estou ameaçando nunca por causa de você será Que a dor que me machuca é a mesma que vai te ensinar Será que a dor que me machuca é a mesma que vai te ensinar Que a dor que me machuca é a mesma que vai te ensinar Que a dor que me machuca é a mesma que vai te ensinar Será que eu já posso acontecer Não deu a pena sorrir Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir E você me adora E me acho lá fora Não espero ir embora Pra perceber E você me adora E me acho lá fora Não espero ir embora Pra perceber E você me adora Que me achou de fora Não espero ir embora E eu percebi Que você me adora Esse amor que se esconde em minhas veias E cedo depois me deixa Um sabor de sorridão O amor Só que com magia Jornar comigo noite e dia É sempre uma tentação Com você Eu continuo apaixonada Esse amor não tenho nada Te peguei meu coração E quanto mais A gente não vai me castiga Eu tenho uma enroquecida Quase morro de paixão Gana-se que eu gosto Gana-se que eu gosto Diga que me ama Que eu te adoro E a gente não vai me castiga E a gente não vai me castiga E a gente não vai me castiga Eu continuo apaixonada E esse amor não tenho nada E sempre vem meu coração E quanto mais A gente não vai me castiga Eu fico mais enroquecida Quase morro de paixão Gana-se que eu gosto Diga que me ama Que eu te adoro E a gente não vejo E eu te dou Gana-se que eu gosto Diga que me ama Que eu te adoro Sinto muito Mas a garota te perder Você é meu Você é só meu Você tá sempre meu Você vai me MAI Eu te adoro Eu te adoro Quem não pega Pensou bem Mean que assim São dizendo Não significa Rádio Quem lembra Quer iso Aqui Em Chega a noite no meu quarto Ela vai servir Ouço passos na estrada E deixo a porta abrir Um abajurro de carne Cugina de seda No seu corpo Menina, veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Para nós, tudo, para me tornecer Um abajurro de carne Menina, veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Quero que você, tudo, me soltá-mos-ei 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 Eu quis dizer, você não quis esperar Agora não peça, não me faça com essa Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente Tudo, tudo, por vocês Não me deixe não fazer O Senhor, eu me derratei No meu erro sofrer E estar ao seu lado No meu erro sofrer Mas não quero acreditar No meu erro sofrer E dar o seu lado A sua vida E dar o seu lado E dar o seu lado E o meu erro sofrer E o meu erro sofrer E o meu erro sofrer Não me chame, não olhe pra paz Vocês não sabem o que ouvi de errado O meu ego foi ver e está a seu lado Passaria, ai meu Deus, é aquilo que eu tenho de dar Meu vizinho, meu nome, meu nome, não abandona Vai no artigo! Se sua sorte brilha, eu não pertenço a você Não vai me dominando assim E você vai me entender Posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Vou dar até dúvida Mas eu sei muito bem aonde estou Será que não vai permanecer? Vai! Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Mas eu sei muito bem aonde estou Vem cá, pra quê? Se eu sei, quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder? Pelo Deus, jamais eu e você Se eu sei, quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder? Será que vamos ter que responder? Será que vamos conseguir vencer? Se eu sei, quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder? Pelo Deus, jamais eu e você Se eu sei, quem é que vai nos proteger? Eu quero brincar Me pega no ar A minha mão me faz viar Eu quero brincar Eu quero brincar Um beijo na sua boca Me joga uma esquina Eu quero de quatro Sou a sua regrada E faço meu, meu, meu Se eu me chamo a tapar Do céu e faço meu, meu, meu Eu digo quem te quer tomar Faça a mão, faça a mão, faça a mão Me faça a mão Faça a mão, faça a mão, faça a mão Me falta de estilado Faça bem, faça bem, faça bem No ar, bem, bem Vindo bem, vindo bem, tudo bem Toma a taparra, não existe ninguém E do corpo afinal, apanho, apanho, apanho Eu faço, quando eu faço, quando eu faço Eu faço, quando eu faço Vem, então, me lembra E me pausse o que eu faço O meu sentamento vindo a boca, o seu voto abrado Um beijo na sua boca Me joga um pra cima, meu caí é 24 Só o seu amor é que é triste Eu, 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 eu Choro, me ta pra dançar e passo Eu, 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 eu Dejo aqui que te quero Faça mão, faça mão, faça mão E faça mão Faça mão, faça mão, faça mão Que volta a tecer do animal Você vai, você vai, você vai, você vai, você vai Vem, 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 vem Mas a cara não resiste Eu quero que eu, quero que você sempre deseja Mesmo que eu, eu sei contigo, eu não sou amigual Agora eu, eu sou a trama, mas eu não quero aquilo que você ama Se me leva, me leva, me tira do céu E me leva, me fala do mundo Me dá Me dá Eu não me enlouca não é estranho, eu não me enlouca eu o sono, eu o senhor, eu não me enlouca Eu não me enlouca A CIDADE NO BRASIL Eu gosto de você Eu penso em você Eu só respiro você Eu tento te esquecer E te deixar pra lá Mas não consigo não amar Sonhos perdidos Que não saem do meu coração E vivem mesmo que eu diga não Mas é só te ver pra enxofrecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Mas é só te ver pra enxofrecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Você é meu estado Você é bem ou mal Você me deixa sem sono Se deu você pra mim Eu fico meio assim Fico cansinho sem dono Sonhos perdidos Que não saem do meu coração Que não saem do meu coração Que quer Mesmo que eu diga não Mas é só te ver pra enxofrecer 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 Eu quero ouvir vocês Mas é só te ver pra enxofrecer Mas é só te ver pra enxofrecer Não senti saudade de você E até menti que não quero te ver Sem sentir que sou feliz Mas o amor não deixa Mas zeggen sobre a enxofrecer Mas esquecei que sou feliz Mas é só te vermelha Outro dia mais, que eu não fui capaz Te falar na cara, agora é tudo ou nada Você vai perder E resistir, ver você partir Fechar as portas sem olhar pra trás E não se arrepender Não sentir saudades de você E até mentir que não quero te ver Fingir que sou feliz, mas o amor não deixa Me entregar pra outra emoção Minha aventura numa nova paixão E te dizer adeus Não, 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 não Eu não vou deixar de amar Nem te sonhar, não vou me abandonar E quando eu chego aqui Eu senti uma relação Desilusão E fica no centro E tem coração de Não sentir saudades de você E até mentir que não quero te ver Fingir que sou feliz, mas o amor não deixa Me entregar pra outra emoção 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 E te dizer adeus Quando a saudade doer E a solidão machucar E a solidão machucar Pela e cota parette da emoção Eu vou me enganar A paixão Bendito meu coração E já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei, nem sofri Quero você me enxergar E essa mudança existe Eu vou curar por nós dois Vai encontrar seu adeus Se eu volto depois É impossível, eu sei Desde que nunca te amei Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar um novo amor Acabentado, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida Acertar é mais fé O tempo todo, o dia inteiro Sinto seu corpo, sinto seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Porque te amo, porque te quero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você E a minha vida é só pensar em você E a minha vida é só pensar em você Difícil demais E a minha vida é só pensar em você E a minha vida é só pensar em você E a minha vida é só pensar em você 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 Mais um amigo, galera É o dia do mundo É o dia do mundo É o dia do mundo Todo dia, toda noite Meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Toda a vida por vez Quero ter você pra mim Pente na lua Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de me dar somo Faz uma loucura, uma obsessão Quero me sentir triste, só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Certo dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Toda a vida por vez Só quero ter você Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo Eu te amo É paixão que não tem fim Toda a vida por um beijo Quero ter você pra mim Toda a vida por um beijo Quero ter você pra mim Toda a vida por um beijo Tira essa paixão da cabeça Tira essa vida no olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Braco perdido, aguardado Que ele te fez Final de história Você seguiu mais uma vez E vou morrer por seu mar Você vem me procurar E encontre em meu peito Esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor Eu te dou meu amor E paga a cabeça Me queimei seu fogo Eu sei juízo Faço seu jogo Seu seu brinquedo E seu presente Cair do céu Faço de tudo Na carregada Talvez os laços Faço de manhã Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Mais o quê? É qualquer caso de mim Mais uma vez vou ficar Eu te dar Eu te dar Eu te dou meu amor A minha cabeça E queimei seu fogo Eu sei juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que ganha o céu É você Faço de tudo Na carregada Tomei seus braços Se faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Me leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando a mim Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando a mim Eu nunca fui, eu te confia, mas falava assim Eu não sabia que o amor mudava tanto em mim Eu não pensava que eu seria o sonho De alguém, agora é o meu coração Falta o seu amor Falta essa paixão O mundo caiu No instante em que eu vivi Sem você, eu não me toquei Eu só acreditei Que o amor foi sem fácil de se esquecer Eu errei Eu tenho tanta saudade Sinto falta de você, eu sinto que eu te fiz feliz Eu tô correndo a tua saudade que eu mesmo fiz Será que um dia desses vão te encontrar? Só pra te dizer E foi com você, eu não me toquei Eu sou um dia desses vão te encontrar? Eu não me toquei 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 Eu errei, o mundo caiu Descante em que eu vivi sem você Eu não me toquei, só acreditei Se amor fosse fácil de esquecer eu errei Eu tenho tanta saudade Eu tenho tanta saudade Todos tem uma saudade, né? É sorte da vida É sorte da vida